Você sabia que você pode estar sabotando o sucesso do seu canal do YouTube sem perceber? Sim, mesmo que o seu conteúdo seja ótimo, existem 5 coisas essenciais que você precisa fazer antes de postar qualquer vídeo. E o melhor, seguindo essas etapas que eu vou passar pra vocês, você vai aumentar significativamente as suas chances de crescer mais, você vai aumentar as suas chances de viralizar e, claro, crescer mais rápido o seu canal. Se você já sentiu que seus vídeos não tem o desempenho que deveriam, pode ser porque você está pulando etapas que fazem toda a diferença pro crescimento do seu canal. Essas dicas que eu vou te passar são práticas, testadas e garantem mais visualizações, mais cliques e mais crescimento pro seu canal. E, claro, uma audiência mais engajada. Muitos criadores passam horas editando e gravando o seu conteúdo, mas no final esse conteúdo não é entregado como esperado. Isso é frustrante, né? Mas a verdade é que o sucesso do seu vídeo vem muito antes de você apertar o REC, que é pra começar a gravar. Eu sempre digo que o YouTube é 80% estratégia e 20% produção. E é por isso que o que você faz antes de gravar é tão importante quanto a produção do conteúdo. Se você já tem um canal e tá pensando em começar, entender como planejar, criar um título irresistível e uma thumbnail chamativa é essencial pra você atrair atenção no seu público em meio a tantos vídeos disponíveis e se destacar nos demais. Agora você pode estar se perguntando, mas Ian, eu sei que o planejamento é importante. O que mais eu preciso fazer? Fica tranquilo que eu te respondo. Você tem que investir o tempo certo e o dinheiro certo naquilo que realmente importa. Muitos criadores perdem muito tempo editando cada detalhezinho do vídeo e esquecem o que vai fazer realmente a diferença na hora de trazer o público pra clicar nesse vídeo e assistir o conteúdo. Você tem que lembrar que uma boa edição de vídeo não vai salvar um vídeo que não tem uma boa estratégia por trás dele. Então vou te mostrar agora como dividir o seu tempo de forma estratégica. O grande segredo é gastar mais tempo em coisas que têm mais impacto e menos tempo em coisas que não têm tanto impacto. Por exemplo, gastar mais tempo no planejamento do seu vídeo, na capa do seu vídeo ou thumbnail e no título do seu vídeo. e menos tempo em detalhes que não vão trazer tanto resultado, como mudar uma legenda, a cor de alguma coisa, fazer um corte. Isso não vai fazer tanta diferença quanto os outros trechos que eu acabei de citar. O grande segredo que muitos criadores ainda não perceberam é que os vídeos de sucesso não nascem na gravação ou na edição. Eles nascem no planejamento. Você já parou pra pensar que grandes youtubers como, por exemplo, o MrBeast, que é o maior do mundo até o momento, eles criam a thumbnail e o título do vídeo antes de começar a gravar esse vídeo? Isso mesmo, eles sabem que esses dois elementos são a chave pra você começar a ter resultado e atrair público. Não é à toa que o MrBeast troca de capa o tempo todo pra testar qual tem mais clique. E também não é à toa que o YouTube lançou o teste ABC. Se sua thumbnail e o seu título não forem atrativos, ninguém vai clicar. Então por que deixar isso de última hora? Pensa comigo, se você já sabe qual vai ser o gancho do teu vídeo, qual vai ser o tema central e como que você vai atrair a atenção do seu público, você consegue gravar com muito mais proposta e facilidade. Consequentemente, você vai ajustar a sua gravação pra entregar exatamente o que o título e a capa daquele vídeo prometeram. E isso cria uma conexão poderosa com o público. É por isso que você vê vários vídeos bombando em pouco tempo de postagem. Agora uma dica bônus que vai mudar completamente a sua estratégia e o seu processo de postagem. Valide a ideia do seu vídeo antes de começar a gravar. Isso significa que, antes de investir o seu tempo gravando, você precisa ter certeza que o tema desse conteúdo vai interessar o seu público. E como que você faz isso? Calma que não é um bicho de sete cabeças, é bem fácil, eu vou te mostrar agora. Uma das formas de fazer isso é pesquisar as tendências dentro do seu nicho. Olha o que tá funcionando nos canais concorrentes e entenda quais vídeos estão gerando mais resultado e engajamento. Quando eu falo pra você olhar o que tá funcionando, é você entender que tipo de capa performa melhor, como o seu concorrente escreve o título, a descrição, a otimização, a forma como ele fala, e entender como que você pode adaptar isso pro seu nicho e pro seu canal. Uma boa forma de fazer isso é usar algumas ferramentas gratuitas, como por exemplo, Google Trends, TubeBuddy ou VideoIQ, pra validar palavras-chave e temas que estão em alta. Além disso, dá pra você verificar o que tá funcionando nos canais grandes dentro do seu nicho. Quando você faz isso, você vai ter certeza que o seu conteúdo, o tema que você escolheu pra gravar, vai ser interessante pro público. Então fazendo tudo que eu ensinei nesse vídeo, e mais alguns ajustes, não tem como dar errado. E com isso você começa a criar um vídeo, um conteúdo com mais chance de engajamento e resultado. Então se você quer ver o seu canal decolar, ter resultados, o segredo tá no planejamento. Crie um título e uma thumbnail impactantes antes de desligar a sua câmera e apertar o botão de gravar. Valide a sua ideia de conteúdo garantindo que o tema é interessante e vai ter público pra assistir. E claro, sempre foque nos primeiros 30 segundos do vídeo pra você prender a atenção das pessoas logo no início. Lembre-se, o planejamento não é só um detalhe, é a base pra que tudo dê certo e todos os resultados comecem a vir. Curtiu essas dicas? Então deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Tente se ver no próximo vídeo, que é esse daqui de como saber qual nicho paga mais dentro do YouTube. Valeu!